Música Está em um dos shoppings a exposição Nunca Me Calarei do fotógrafo carioca Márcio Freitas e Roraima é a quarta capital brasileira a receber As fotos mostram mulheres em situação de violência visando a conscientização sobre o tema A igreja Adventista trouxe uma vasta programação para orientar os visitantes sobre este tema E esse projeto já existe há oito anos com diversos temas e esse ano especificamente é o tema abordado pela igreja que está falando sobre o agosto roxo alusivo A gente sabe que é um tema muito comum um tema bastante cotidiano não importa quantas vezes a gente fale sobre isso ele precisa ser divulgado Queria que você falasse para quem está em casa sobre esse tema que foi escolhido justamente para esse ano O Quebrando o Silêncio é um projeto que vem acontecendo há mais de oito anos feito pela igreja Adventista do sétimo dia Então o Quebrando o Silêncio aborda vários temas Ele vem já abordando temas sobre a violência contra a criança contra o idoso, bullying, abuso sexual e drogas também E esse ano especifico ele está falando sobre o estupro que o devido índice ser muito grande entre mulheres e crianças e isso acontecer dentro da própria casa infelizmente as estatísticas apontam esse número, esse quadro Então o Quebrando o Silêncio vem fazendo essa abordagem com revistas falando sobre o tema tanto para adultos quanto para crianças Impressionante para quem passeia pelo shopping e frequenta também tem uma exposição que também faz parte desse projeto Fala um pouco para a gente sobre essa exposição O Quebrando o Silêncio ganhou muito mais força aqui em Boa Vista Nós estamos tendo aqui pelo shopping a exposição do fotógrafo Márcio de Freitas É uma parceria, o projeto dele se chama Não Me Calarei E essa parceria aconteceu, já houve em São Paulo, Rio de Janeiro já houve essa exposição do Márcio de Freitas E aqui o Brasil está sendo o quarto estado a receber essa exposição desse fotógrafo Ele fotografou a mãe dele, inclusive nessa exposição A mãe dele sofreu o abuso, foi violentada E devido a esse caso ele fotografou não somente ela como várias mulheres E ele quis fazer esse projeto Então o que acontece, o Quebrando o Silêncio ele vem sendo agregado ao projeto Não Me Calarei Ele vem ganhando mais forças ainda E aí tem também um outro parceiro, além do fotógrafo, para integrar também o projeto Chame também está fazendo parte dessa parceria aqui, né? Abordando as pessoas, fazendo a distribuição de materiais Como está? Explica para quem está em casa o porquê que é importante essa parceria Nós devemos dizer não à violência A igreja Adventista, com certeza ela vai te ajudar Vai te impulsionar você a dizer não A você não ter esse grito, que o seu grito não fique sufocado Que é o tema desse ano Mas não adianta nós dizermos Vá denuncie Nós precisamos ter pessoas conosco Então eu quero inclusive agradecer aqui a doutora Sara Que é a procuradora aqui do Chame O Chame é a Procuradoria Especial da Mulher É o Centro Humanitário de Apoio à Mulher Esse Centro Humanitário ele vai estar dando apoio psicológico, social e jurídico A toda mulher que procurar ele Então nós temos aqui a equipe do Chame trabalhando junto conosco Eles estão fazendo atendimento também Esses atendimentos psicológicos, o social, o atendimento jurídico Também estão aqui de plantão até as 10 horas da noite Desde as 10 da manhã às 10 horas da noite Eles estão aqui conosco para dar esse apoio, esse auxílio Então ele funciona como nosso parceiro aqui Você não encontrando, depois que nós sairmos daqui O Chame não estando aqui Ele vai estar lá, lá na Ville Roy Vocês podem procurar o departamento da mulher Lá na Ville Roy, Avenida Ville Roy Que vocês vão encontrar Esse apoio total para vocês Marinha, agora vamos aproveitar e convidar quem está em casa Não só as mulheres, os homens também Que quiserem vir frequentar aqui Quiser conhecer um pouco mais Agora é hora, porque a exposição não segue até que dia? Essa exposição está aqui até sexta-feira Até as 10 horas da noite Você que está em casa Que quer conhecer um pouco mais desse projeto Do Quebrando o Silêncio Vem aqui conhecer Vai ter uma equipe toda especial aqui para te atender Para te apresentar E não tenha medo Não tenha medo de se calar Não tenha medo de ajudar alguém Às vezes isso pode não estar acontecendo Com a sua família Você pode não passar por isso Mas outras pessoas podem passar Sofrer abuso e você pode estar ajudando alguém Até sexta-feira à noite Às 10 horas nós estaremos aqui Neste sábado um evento marca O encerramento do projeto este ano Ele será encerrado, esse projeto, no sábado A partir das 4 horas Antes desse momento haverá uma passeata Em várias ruas aqui de Boa Vista Onde as pessoas vão estar fazendo passeatas e carreatas Com as suas equipes A favor desse projeto E vai se encerrar na Praça Germano Sampaio Com um fórum de debates Envolvendo várias autoridades jurídicas Aqui do estado de Roraima Então você é nosso convidado especial Para sábado estar finalizando Com chave de ouro O projeto Quebrando Silêncio Seja bem-vindo Jornal da Graja Jornal da Graja Jornal da Graja Obrigado.